Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo. Aqui em cima do vídeo vai aparecer nossa playlist com todos os clubes que já fizemos história. O Sunderland foi fundado como Sunderland e Professores Distritais Association Football Club por James Allen, um diretor de escola, em outubro de 1879, com o objetivo de dar diversão recreativa para os professores da área. A história do Sunderland mudou no ano seguinte. O nome passou a ser Sunderland Association Football Club e o clube se abriu para membros que não fossem apenas professores. Que bom, né? Imagina o clube do professor Tibúrcio. O clube se tornou profissional em 1885 e foi o primeiro clube a trazer jogadores de fora da Inglaterra, recrutando diversos escoceses. Nada de saia justa, hein? Sua primeira participação na primeira divisão foi na temporada 1890-1891, no lugar do Stoke City. Sorry, Potters! E ficaram na elite até a temporada 1957-58, quando foram rebaixados pela primeira vez. O Sunderland tem nada mais, nada menos que seis títulos de campeonato inglês. 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 e 1936. Além disso, foi campeão duas vezes da FA Cup, em 1937 e em 1973. Seu apelido é Black Cats, por vários motivos. O primeiro por causa de uma bateria de canhões localizada no Rio Weir, no nordeste do país, que também tem o nome de Black Cats. Mas o gato preto vem de muito antes disso. Nos anos 60, um gato preto fez do estádio do Sunderland sua casa, e era cuidado por diretores e jogadores. Ah, e tem mais! Existe a famosa história de um fã do Sunderland, Billy Morris, que disse que escondeu um gato preto debaixo do casaco para a final da Copa da Inglaterra de 1937. O resultado? O Sunderland venceu o Preston North End por 3 a 1 naquele dia! Um símbolo e tanto para o clube, hein? Curiosidade 1 A partida Sunderland e Aston Villa foi tema de uma das primeiras pinturas de futebol do mundo. Acho que até a primeira, quando em 1895, o artista Thomas M.M. Henry pintou uma imagem de um jogo entre as equipes. Cê é louco, a gente é muito chique, rapá! Curiosidade 2 Em 2009, em uma partida entre Sunderland e Liverpool, um torcedor dos Reds jogou um balão de ar no gramado. Foi quando o Darren Bent chutou para o gol e contou com um desvio no balão para marcar o único gol da partida! Vitória de Bixiga! Curiosidade 3 O Sunderland viveu uma das piores temporadas de sua história na disputa da Championship 2017-2018. A temporada foi toda contada no documentário Sunderland Até Morrer em uma série de 8 episódios que estão na Netflix. É sensacional, viu? Agora vamos aos jogadores que já atuaram nos Black Cats e provavelmente você nem sabia! Ignacio Scocco, Andy Cole, Jordan Henderson, Marcos Alonso, Simon Mignolet e Jordan Pickford, que foi a venda mais cara da história do clube em junho de 2017 por 30 milhões de libras ao Everton. E aí, qual clube você quer que a gente faça nos próximos vídeos, hein? Fala aí nos comentários e se inscreva no canal! E aí, qual clube? 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 E aí, qual clube?